Achei que ia ser só os dois e o café. Dá quanto tempo, vai dormir uma hora, uma hora. Eu adoro o meu pai, achei a minha doura. Eu não sei não. Eu adoro o meu pai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao meu resultado da Música de Câmara. Alô? Sejam muito bem-vindos ao meu resultado da Música de Câmara. Essa noite iremos executar três peças, sendo elas duas do compositor moza. O primeiro é o tour para violino e viola, número um, em som maior. Eu convido ao palco o André Almeide para executar junto comigo. A Música de Câmara. 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 Câmara. A Música de Câmara. A Música de Câmara. A Música de Câmara.